Para comemorar a semana do farmacêutico, o CRF Paraná realizou palestras com o tema Envelhecer Saudável. Eu acho uma iniciativa muito interessante, muito boa. Primeiro porque a gente consegue reunir vários farmacêuticos. Eu sempre digo que o farmacêutico fica muito sozinho na farmácia. Então são oportunidades como essa que levam os farmacêuticos a se reunirem, a se congregarem, para de repente trocar uma ideia. E a questão das palestras, eu fui muito feliz a comissão de trabalhar o tema Idoso, Envelhecimento Saudável, porque é uma população que está crescendo. Bom, eu acho que o tema, como eu já até comentei na palestra, é muito pertinente, é muito interessante, uma vez que o mundo está envelhecendo, o mundo está ficando velho. Então eu acho interessante unir isso a diversas especialidades, a diversas áreas da saúde. E nós, como profissionais da área da saúde, acho que a gente tem o vínculo principal de levar a informação sobre o medicamento, principalmente, mas também levar em consideração o paciente como um todo. Então a questão da humanização da profissão farmacêutica, acredito que seja bastante interessante também. Então eu achei o tema excelente, achei as palestras de hoje muito interessantes, muito boas também. E eu acredito que isso vai contribuir muito para a classe farmacêutica como um todo. Quando a gente fala em atendimento ao paciente idoso, nem sempre é diretamente para o idoso. A gente também atende a família. Porque muitos desses idosos são dependentes, não têm autonomia. Então quando são idosos frágeis, dependentes, a gente solicita que venha a participação da família. Então a gente tem que imaginar que o paciente e a família é crucial no cuidado e na autonomia também do autocuidado. Então, tanto o cuidador quanto o paciente, no processo do tratamento, é muito importante para possibilitar os resultados positivos na farmacoterapia. As palestras foram ministradas na sede do Conselho e transmitidas pela internet. Mas eu gostei bastante. Eu quanto a acadêmica de farmácia, eu acho bem importante para somar a nossa futura vida profissional. Então, ainda mais esse tema, o idoso, que é para nós farmacêuticos, é um periódico, né, dia a dia. Nós temos que conviver com isso e, enfim, eu adorei. Acho bem importante e tomara que tenha todos os anos, porque estarei presente com certeza. Se Deus quiser, todo mundo um dia vai envelhecer. Então a gente precisa ter esse cuidado e cuidar dos nossos pacientes também, que são essenciais para a nossa profissão, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau.